Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Então vamos começar a fazer nossos primeiros raids, né, tropa? Tava dando liberação no mapa aqui, galera, procurando base pra raidar. Acabei encontrando essa base boot aqui, tropa, uma base boot muito boa, tá? Eu espero que ela venha steel, né, galera? 200 steel, que é o que eu tô precisando muito na base lá, galera, pra poder upar o Jarban. Então se tiver o 200 steel aqui já vai ser muito bom, né, galera? Vai ser uma mão na roda. Ah, bamba! Beleza? Ah, esqueci de fazer o Gabinels. Como é que não vai chegar ninguém aqui não, né? O problema é quando chega alguém assim, né, galera? Vai dar o counter-hard, você perde todo o seu loot. Seu não, né? É, todo jeito ia tomar prejuízo, né, galera? Porque você achou o loot, então ele já fica seu, né? Ele só não é seu depois que você perde, né, Platinovski? Mas enquanto você não perder, ele é todinho seu, bem. E aqui no caso é todinho meu, não é mesmo, Platinovski? Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve e deixa o seu like no vídeo, tá bom? Comenta aí no vídeo também que eu vou ter o maior carinho do mundo de responder vocês, tá bom, Platinovski? Hoje eu tenho uma novidade muito boa pra vocês, galera. Venho trazer pra vocês, então, o lançamento do livro Play Alpha, galera. É isso mesmo. Pra você que quer adquirir, galera, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou mostrar pra vocês também aqui a capa do livro, tá, galera? É um e-book, um livro digital, tá bom? Olha só que top que tá, galera. Ficou bonito, não é mesmo, Platinovski? Espera só pra ver o conteúdo que tem dentro desse e-book, galera. Bom, antes de eu fazer o lançamento do livro pra vocês, galera, eu ia fazer um vídeo aí falando sobre o livro, tá, galera? Mas eu preferi fazer de um jeito diferente, trop, é isso mesmo, bem. Decidi fazer algo diferente, galera. Ao invés de eu falar pra vocês sobre o livro, eu vou deixar que vocês mesmo falem, galera. Eu vou esperar os primeiros aí que adquiriram o livro. Vai mandar pra mim, galera, o feedback através do Instagram ou via WhatsApp. E aí eu vou pegar essas conversas, galera, esses comentários, tá? E vou fazer um vídeo ou mostrar dentro de um vídeo específico aí somente sobre isso, tá, galera? Sobre o feedback de quem já adquiriu o livro, tá bom? Então é isso, galera. Pra quem não adquiriu também, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Bom, já conheci a raidar o Gabinels aqui, galera. Já tem um cara aqui já pra dar counter raid, ó. Vou ter que fechar o mais rápido possível. Meu Deus, fecha, fecha. Socorro, o cara chegou aqui já. Nossa, ainda bem que não tá armado. Não consigo colocar a parede, galera. Aí, agora foi. Beleza? Só pegar a pedra aqui rapidinho. Que susto, ó. Tomei muito susto. Eu até achei que fosse o dono da base. Se fosse o dono da base, já ia restaurar a parede, né, galera. Já ia perder bastante loot. Bastante não, né? Eu ia ter que usar tudo de novo. A mesma quantidade de bomba que eu usei. Atim! Então é isso, Platinose. Pra quem adquiriu o e-book aí, galera, o livro Play Alpha, é só mandar mensagem lá no Instagram, tá bom? E aí a gente vai conversar. Você manda o feedback pro Alpha. E aí a gente vai... Eu vou pegar, galera, esse feedback, pegar esses comentários e colocar dentro de um vídeo aí comentando sobre o livro, tá bom, galera? Então eu vou fazer dessa forma um pouco mais diferente. Que é até melhor, né, tropa? Deixar que vocês mesmo falem sobre o conteúdo do livro, tá bom? Deixar meu Instagram também aqui na descrição do vídeo, tá, galera? Eu vou deixar o nome que você procura no Instagram, galera. Por quê? Porque se deixar o link, o link do Instagram, se eu não me engano, ele expira, né? Depois de um tempo. Aí tem que ficar reatualizando esse link aí do Instagram toda hora, né, tropa? Todo dia, na verdade. E aí tem uma hora que eu acabo esquecendo, né, galera? E esses vídeos que a gente posta, eles continuam dando visualizações, a vez de três, quatro anos depois, né, galera? E aí os Platinose, ah, o link já não tá dando certo. Aí tem que ficar quatro anos lá só atualizando o link, né, Platinose? Então é melhor deixar só o nomezinho que você procura lá no Instagram que fica mais fácil pra todo mundo, não é mesmo, Platinose? Deixa o like, Platinose. Não sei você, Platinose, mas eu lembrei, viu? Hoje é... Sexta-feira, Platinose. Que dia de tomar a aguinha amarela, viu? Bom, e tem jogo também, né, galera? O Brasil tá jogando aí. Na verdade, não sei nem quando o Brasil joga, se ganhou, se perdeu. Só sei que alguém ganhou e alguém perdeu. E se ninguém ganhou, ninguém perdeu. Todo mundo perdeu, né? Se não ficou empate, aí eu não sei. Platinose, morreu com a bosta. A gente não respeita o Alphabank. Ué? Alguém me atirou aqui, galera. Que isso, Tropa? Alguém... Eu sei que eu tomei um tiro de algum lugar. Olha, de novo. Ah, o cara tá invisível. Já foi falar de jogo, galera. Tem umas skins novas agora do jogo aí que eu não baixei, né? Na verdade, eu não baixei o pacote de skin nenhuma, né, Tropa? Ah, já tem outro aqui nas costas. Invisível também. Acho que é uma skin da Copa, galera. É por isso que não tá aparecendo. Eu não baixei esse pacote aí. Bom, Tropa, eu estava... Esperei os Platinose saí de lá. Peguei o loot lá do Jarvan da base que eu raidei. E eu estava levando pra base. Olha só, acabei encontrando o Platinose no meio do caminho. Platinose! Bom, libera a dano. Tomou o 7. Libera a dano. Socorro aí. Já tem outro chegando ali. Tomara que seja um boost. Não é boost. Meu Deus do céu. Socorro. É outro Platinose. Tomara que não seja amigo dele. Já chegou outro aqui também. Tomou e morreu a bosta. Platinose peitofa, bem. Não é, Platinose? Sai daí. Esse loot é meu, seu Platinose. Vai morrer. Outro de novo. Meu Deus. 4 já. Esse negócio pegou o loot. Está querendo vazar com o loot. Estou falando? Pegou a pistola do outro. É Platinense. Pegou a pistola do outro. Libera a dano. Tomou 21. Meu Deus do céu. Socorro. Não sei o nosso fazer. Libera a dano. Tomou 22. Tomou 22 de novo. Socorro. Libera a dano. Libera a dano. Tomou 5. 68 morreu com a bosta. Morreu com o 1.1. Para de mentir, Platinose. Ele parou pra rilar. Faz a mesma coisa, Platinose. Vamos rilar a vida, bem. Tomou 66. Mas tem hora que eu estou acertando um tiro. Não está contando dano, galera. Meu Deus do céu. Usei o reviver mesmo. Não estou nem aí. Ah, Tina do céu. Pega pouco e usa a vida, bem. Ah, usa a vida é coisa nenhuma. Já acabou a munição. Agora lascou o trofa. Vai na Tramontina. Platinose, peito alfa bem. Vem cá, Platinose. Já passou da hora de você sentir a fúria do alfa samurai. Platinose, peito alfa bem. Tomou com o telado Platinose. Toma e vem aqui Platinose. Você vai tomar com a Tramontina também na testa. Toma e fica a fúria do alfa samurai. Meu Deus do céu. O Platin usou o reviver. Ele vai reviver de novo. Mas não vai viver não, Platinose. Você vai morrer. Inespeitou alfa bem. Morreu com a moça. Toma. Toma outro 17. Dando uma 48. Sentiu a fúria do alfa samurai. Muito obrigado pelo loot. Tamo junto a nós. Espera que não chegue mais ninguém aqui agora, né, galera? Bom, quando eu peguei a munição de volta. O negócio está para recarregar tudo, né? Ah, o cara guardou o loot tudo no cofre próprio. É, o cofre do Platinose está bem grande, viu? Que cabeu bastante coisa. Cabeu o coube, né? Platin. Ó, já tem mais dois chegando aqui. É três. Meu Deus, não acaba nunca. Opa, munição. Ah, o Platin está escondendo loot, tropa. Libera dano, libera dano, libera dano. Pula uma gazela, pula gazela, pula gazela. Tomou libera dano, tomou 27. Libera dano, tomou 28. Meu Deus do céu. Libera dano, tomou 8. Tomou 12. Tomou 12 de novo. Meia assolta. Já foi 30. Respeitou, pô, velho. Platin, você fez curso de Matrix, Platinose. Que não acerta um tiro. Para de se mexer, pelo amor de Deus. Agora não acostumei com o celular ainda, Platinose. Na hora que eu vou tomar, Platinose, não adianta você correr. Não adianta você ficar. Porque se você correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Platinose, peito alfa bem. Sentiu a fúria do alfa do Matrix. Platinose. Você fez curso de Matrix, Platinose. Usa o reviver. Isso, boa, Platinose. Muito obrigado por você usar o seu reviver. Porque daí não fica igual para igual, Platinose. Porque eu já usei o meu reviver. Você tem que usar o seu também. Libera dano, furo igual a gazela. Platinose, seu Matrix. Não está funcionando mais, Platinose. Você está tomando muito tiro. Você vai morrer. Mais um, você cai. Vou correr mais um, eu cai também e vou usar meu reviver de novo. Porque eu não estou nem aí. Platina, foi feito para usar, bem. Não usa quem não precisa. O alfa precisa e eu vou usar, Platinose. Libera dano, tomou 17, tomou 15, meu igual bosta. Platina, respeito alfa, bem. Bom, Platinose, ficamos de igual para igual, não é mesmo? A diferença é que eu ganhei e você perdeu. Platina. Ômega, 4.3. Tem um carro, se eu não me engano, chama Ômega, galera. Tem um carro que corre bastante até, né? Só que o tanque dele faz um redimunho, né, tropa? Parece um buraco negro, de tanto que gasta o combustível. Platin. Nossa, socorro. Isso não é possível, galera. Não acaba nunca esses caras. Bom, tropa, tem bastante configuração aqui do celular, galera, que eu ainda tenho que aprender a mexer, tá? Tem que me acostumar também com o tamanho do celular, galera. A posição das teclas, assim, fica para mim diferente, tá, tropa? A tela não é tão maior que o outro celular, galera. É em torno de um centímetro, mais ou menos, mais comprido, né, galera, do que o outro celular. Então, é a posição, galera, de onde ficavam os botões do outro, vai mudar completamente o local, galera. Então, para me acostumar com isso aí agora de novo, vai demorar um pouquinho, né? Bom, deixa eu pegar o lootzinho desse botãozinho aqui. Vamos deixar ele na água, galera. Se ele ir para a água, ele explode. Ah, caramba. Pô, mas se ele sabe que vai morrer, para quem que ele vai para a água? Ou ele não sabe? Acho que ele é irracional, coitado. Let's go. Pegando ali na base, galera, eu tinha passado aqui pela nuclear, já vi que tem uma sala de cartão ali que está quase cheia. Então, já fui na base, aproveitei e guardei o loot. Já peguei o cartão verde, né, e já vim aqui correndo fazer também, galera. Se tiver o cartão azul, já pego. Quer dizer, o cartão azul está lá dentro, né? Então, infelizmente, eu vim por dentro aqui, galera. Acabei fazendo platinagem, né? Platina sempre fazendo platinagem. Eu acho que não vai dar tempo, galera. Bom, eu pegando o cartão é o que importa, né? Boa. Deixa eu guardar logo o cartão. Ai, caramba, vai! Ô, mano, não é possível. Só porque eu estou com pressa. Ah, veio a 12. Não, mas eu vou voltar aqui, galera. Ué, eu quebrei a caixa e não tinha nada dentro? Não, mas eu vou voltar aqui, galera. Vou voltar aqui e vou pegar o loot. Tem uma 12. A primeira arma que eu tenho é uma 12. Não dá para abrir, não. Só queria tirar essa 12 aqui, galera. Não tem nenhuma arma ainda. Essa 12 é a única arma. Eu vou voltar a buscar. Beleza, galera? Já coloquei o resistor lá. Dessa vez eu vim por fora, né, tropa? Porque daí dá tempo de você chegar aqui, pegar as coisas e sair. Meu jarvão fica bem aqui em frente, né? A base eu vou deixar lá em frente, é triar o base, galera. Eu já fiz até um jarvão lá, na verdade. Tá de estilo. Só que eu vou fazer a base lá, né, tropa? Aí eu vou deixar esse jarvãozinho aqui por enquanto. Não vou falar o que eu vou fazer com esse jarvãozinho, né, tropa? Porque senão eu já sabe, né, Platinovski? Os platinos não vão querer raidar, né? Que vão saber o que eu vou fazer, né mesmo, Platino? Bom, acho que eu já deixei uns colerzinhos aí, não é mesmo, Platinovski? Bom, galera, eu vou começar o Pais que já parechou também, ó. Eu vou aumentar ela um pouquinho aqui, galera. Eu vou fazer como se fosse uma base, né? Eu vou colocar rastreador aqui também. Na sala roxa agora, dificilmente você faz uma sala roxa que não tenha um rastreador, tropa. E na sala roxa também, galera, pra quem já fez as salas, sabe que tem uma caixa dentro da sala roxa que não tem nada dentro, né? Eu não sei nem por que que tem aquela caixa, mas é porque não atualizou, galera. Assim que atualiza a trade zone, que daí começa a vir uns loot melhor, aí você consegue pegar alguma coisa, né, algum loot dentro daquela caixa, que geralmente é o rastreador, né, ou o dinamite, né, galera? Arma boa também sempre vem. Abama! É, eu vi muita gente perguntando, ó, por que não começou raidando os vizinhos? É porque os vizinhos dali, galera, tem um que ele tinha falado já na rodada de guerra que ia quitar, né? Ah, bicicleta, boa! Vou usar essa bicicleta pra raidar, tropa. É, então, por isso que eu não haidei meus vizinhos, galera, porque um deles falou que já ia sair do servidor, né? Eu via falando na rodada de guerra. E o outro, ele entrou lá e fez a base lá porque ele sabia que era eu, galera. Ele é fã, né? E aí acabou fazendo o Jarvan lá perto. Não é pra eu decidir nem raidar, né, tropa? E é isso, galera, o vídeo vai ficar por aqui, vale...